Oi gente, estou passando aqui rapidinho pra mostrar aqui pra vocês o nosso Michael Jackson A gente tem um Michael Jackson aqui em casa Oi! Mamãe Micael A Raíla Jackson e o Michael Jackson, versão que é da... Dação pobre Michael Jackson, versão pobre Mamãe Micael, o que que eu bati o todo no bumbum? Gente, a gente vai aqui preparar aqui o nosso Michael, né? Vocês vão encontrar lá nos shorts Esse aqui, ele é Michael Jackson moderno Então, vamos lá E vamos lá para os shorts